E aí galerinha do canal de mais, me chamo Gabriele Diniz, sou atriz e estou aqui nos Lançóis Marienças no evento Bug dos Lançóis 2020. Pra quem não sabe, é um evento de paracetismo e hoje eu vou fazer um salto duplo de piquinho. Então assistem lá no final, deem um like, comentem e vamos pra adrenalina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.